A gente sabe que Goiânia já registrou aí por dia o roubo de 40 carros. Esse número, claro, caiu bastante, mas eles estão agindo sim. A gente mostrou essa semana roubo de moto, furto de moto, e hoje a gente vai mostrar o furto de um carro. Nós estamos aqui com o Wallace, ele trabalha aqui próximo à Praça Universitária, onde nós estamos. Ele trabalha numa concessionária. Então, todos os dias, né, ele vinha com o carro dele, não é um carro novo, é um carro 96? 97. 97, aí ele deixou o carrinho dele lá, já é um carro antigo, né, mas é o carro que ele usa. Por sinal, já é o segundo que ele fica no prejuízo. E aí ele deixou o carro e foi trabalhar. Quando voltou, cadê o carro, Wallace? Jumiu o carro, o cara levou o carro. Cheguei, não tinha mais nada, liguei pra polícia, mas foi na quarta-feira, né, quarta-feira passada, já são sete dias. E até hoje não achamos nada, nem notícia. Aí peguei a filmagem e mandei pra vocês. E aí você viu as imagens, né? O que você viu lá nas suas imagens? Foi roubado no meio da tarde. No meio da tarde, três horas da tarde. Três horas da tarde. Quase quatro horas da tarde. E aí a gente vê um homem, bonézinho vermelho, calça jeans, blusa branca. E aí o que ele faz no seu carro? Ele abre a porta bem rapidamente, liga o carro e vai embora em questão de um minuto. Mas abre como? Não sei. Não sei como que ele faz pra abrir o carro. Abriu. E aí agora como é que você tá? Agora é de apé, de ônibus. Agora tá foda. E foi o segundo carro que levaram de você? Segundo carro. Primeiro, o que você lembra do primeiro? O primeiro foi assalto à mão armada mesmo. Ele perdeu a anelviária e eles colocaram o revólver. Você entregou? Nunca mais teve notícia? Nunca mais, até hoje. E você quer ajuda aí pra ver se encontra esse carro agora? É, ajuda aí, né? Primeiro você já largou de mão? Não, primeiro já... Foi em que ano? Hã? Em que ano? Hoje já tem uns quatro anos já. Olha que volta, hein? É. Olha que volta. Mas o segundo agora, esse foi roubado na quarta-feira? Esse na quarta-feira. Então se você... Então vamos fazer o apelo pro pessoal, porque esse carro tá em algum lugar. Ele tem que estar em algum lugar, né? Pode estar esfriando aí na casa de alguém. Aquela pessoa, Alisson, que tá ali em casa, que sabe que aquela pessoa não tem carro, aí chegou com esse carro, né? Tá ali guardadinho na garagem, ou no meio do mato, ou num quintal. Essa pessoa podia denunciar, né? Podia, dar uma ajudinha pra gente. A gente trabalha demais, né? Pra conseguir as coisas. E o cara leva tão rápido, tão rápido. Você registrou ocorrência? Registrei ocorrência, já tá com queixa de roubo, já. Faça mais características do seu carro? Um carro verde, umas rodas bonitas. As rodinhas, carro verde. Ele tá sem o emblema de trás, que eu tinha mandado pintar, não tinha colocado ainda. Você tava na oficina o carro? Tava na oficina. Pegou ele? É. Peguei ele pros caras levarem, né? Triste. Triste, triste. E aí, vem cá, ele é verde, tá com as rodas novas? Tá com as rodas novas. A pintura de cima tá nova. A marca? Gol. Olha isso. Então, se você viu esse carro, na casa de alguém que semana passada não tinha esse carro. Você viu um vizinho, um parente, um primo. Então, os parente pão, você sabe, que denuncia mesmo. Então, os que a gente vinha, a granha pinta, a gente honesta. Não aspeita essas coisas. Então, se você viu fulano de tal chegando com esse carro aí, liga 190-197. Ajuda esse moço que é trabalhador, que é jovem ainda, mas o carro é dele. Então, se possível, se puder devolver, o senhor agradece. Ah, agradece mais isso. E Deus agradece também, né? Com certeza. Deus abençoa. Lóris, é isso aí. Mais um caso. Mas a gente tem fé. A gente acredita que vai dar tudo certo, que esse carro vai voltar pra ele. Obrigado. Obrigado.